O Botafogo garante ter pago os valores combinados de comissão e luvas pelo pré-contrato de Igor Jesus, e vê uma tentativa dos empresários de forçar algum acordo com outro clube, informa o jornal O Globo. Segundo o jornal, o pagamento precisava ser feito durante o mês de março, e isso aconteceu. Desta forma, a única chance de quebra do pré-contrato seria mediante pagamento de multa de 150 milhões de reais. Também de acordo com o Globo, desde que fechou o pré-contrato com o Botafogo, Igor Jesus vem sendo cobiçado por clubes do Oriente Médio, que tentam atravessar o negócio, e até mesmo do Shabab Al-Ali, que tenta renovar. Igor Jesus tem sete gols, e duas assistências em 14 jogos na temporada pelo Clube dos Emirados Árabes, e assinou o pré-contrato de quatro anos com o Botafogo, para chegar sem custos de transferência em julho. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.